A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico do terminal para tanto aperte o comando para registrar a presença, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta presidência suspende temporariamente esta reunião para lançamento da frente parlamentar dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação dos povos indígenas no âmbito federal. Antes de a gente compor a mesa com os nossos convidados, a gente gostaria de registrar algumas presenças. A Yara Félix, ela está representando, ela é superintendente de temáticas especiais de ensino, ela é da Secretaria de Estado e da Educação. A gente imagina que a sua grande contribuição será na audiência da tarde, quando a gente vai discutir as políticas do Estado para os povos tradicionais. Mas queríamos registrar também a presença do prefeito José Nunes de Oliveira, prefeito municipal lá de São João das Missões, que é um município que, para mim, é referência no Brasil, quando os índios se organizaram há alguns anos. O José Nunes já é... Ele foi prefeito dois mandatos, agora retornou ao mandato, além de toda... A gente fala uma caça indígena lá, que participa também da Câmara Municipal. Então, é um exemplo vivo de que os povos indígenas, se organizados, conseguem ter seus representantes. Não só no parlamento, mas também na gestão municipal. Então, o prefeito José Nunes está presente, está lá no fundo. Uma salva de palmas para José Nunes. Grande guerreiro, filho de Rosalino, assassinado. E uma história bem triste lá com a família, mas o povo não perdeu, não é? Domingos, cacique também aqui. Então, é um povo que, para a nossa luta, é um povo de referência. O cacique Baiara, que é o cacique Pataxó, está aí o cacique Baiara? Presente. O secretário de Educação lá de São João das Missões, Francisco Souza, está presente? Também presente. A gente está aqui, a Sandra, que é da Federação Quilombola, diretora de Finanças, mas a gente quer chamar a Sandra para a mesa. E a dúvida, Pabllo, Pabllo está representando a FUNAI? Porque não nos chegou aqui, a gente tinha convidado a FUNAI, então, a gente também vai depois mandar para a mesa, ok? Então, nós vamos convidar, para tomar assento à mesa, os seguintes convidados. Nós vamos convidar o Dom Vicente de Paula Ferreira, Dom Vicente é o bispo auxiliar aqui de Belo Horizonte, tem acompanhado lá o drama vivido pelas famílias de Brumadinho, inclusive também os índios lá da região de Brumadinho. Dom Vicente, para vir tomar assento à mesa conosco, agora? Isso. Doutor Edmundo Antônio Dias Neto. Doutor Edmundo é o procurador da República. Doutor Edmundo é muito conhecido de todos nós que fazemos luta aqui em Minas Gerais. Apinaera Pataxó, é Dona Nete, é cacique Pataxó, venha conosco aqui na mesa. O Paulo Tupiniquim, que é o coordenador da APOIME. Está certo, não é, Paulo? Sueli Machacali, que é a liderança indígena. O Domingos, que é o cacique Chacriabá, também convidado aqui para a mesa. A Sandra Maria, da Silva Andrade, que é a diretora da Federação das Comunidades Quilombolas do Estádio Minas Gerais. E o Pablo Marcos, que está aqui representando a FUNAI. Pablo Matos Camargo. A gente gostaria ainda de registrar a presença de Rosa Pujol, que é do Quilombo Marobá dos Teixeiras, e da Comissão Quilombola do Baixo de Equitionha. O Valdeleno, que é quilombola também da Mumbuca e também presidente da Comissão Quilombola lá no Baixo de Equitionha. A Maria Ferreira, que também é quilombola lá do Marobá dos Teixeiras. Sejam bem-vindos nessa audiência. Nós definimos a ordem das falas, mas a ideia é que a audiência, os convidados falam, a gente dá até dez minutos para a gente também ouvir vocês que estão aqui no plenário, e depois da fala dos convidados, a gente, então, abre a fase de debates com a participação de vocês, e depois nós fazemos os encaminhamentos dessa audiência aqui, nesta manhã de hoje. Não sei se é necessário fazer as considerações iniciais, André. Acho que não é necessário. De qualquer forma, nós somos autores dos requerimentos, e essa frente aqui, além dessa atividade da audiência, como disse a Ana Paula, ela pretende dar desdobramentos ao abril, vermelho, e a gente pretende fazer outras atividades também em defesa dos povos, das políticas públicas para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais, o povo quilombola, o povo geraizeiro, todo o povo articulado, inclusive na Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, neste momento, eu vou passar a palavra por essa ordem aqui, vou passar a palavra para Dom Vicente, bispo auxiliar daqui de Belo Horizonte. Aí, dez minutos, Dom Vicente, normalmente, se não precisar usar os dez, não tem problema, e a gente dá um sinalzinho assim, quando estiver faltando tempo, tá bom? Para a gente ter oportunidade também da plenária participar dos debates. Bom dia a todos. Eu gostei muito da oração. Não sei qual comunidade que cantou. Aqui tudo é de Deus, índio sabe, como é que é? Aqui tudo é de Deus, índio sabe, respeitar. Aqui tudo é de Deus, índio sabe, respeitar. Eu venho aqui para representar, não representar, mas para falar de um lugar que nós estamos sofrendo muito. A coisa já está bem difícil para todos nós. Como diz minha mãe, não está fácil para ninguém, principalmente para nós. Mas em Brumadinho e região, no Vale do Paraupeba, nesses dias, a gente atravessa uma dor muito profunda. Quem não sofre no corpo, sofre na alma. E a gente tem, agora que as coisas vão se distanciando dessa tragédia criminosa, o sofrimento não ameniza, às vezes ele vai ficando ainda mais agudo, porque articular as forças em nossas comunidades não é coisa fácil, não. Então eu estou lá com muita gente de boa vontade, que está resistindo, mas o meu grande temor é que aos poucos também a resistência vai se enfraquecendo. até em nome do dinheiro, né, dos acordos. E nós estamos, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto sociedade, para amparar a resistência e não deixar que o nosso povo seja comprado. Eu creio que o dinheiro hoje se tornou o grande ídolo da nossa sociedade capitalista e não está dando certo. Está matando muito. As comunidades de vocês são exemplos visíveis. Acho que não precisa da gente se delongar aqui. Então lá em Brumadinho nós temos uma comunidade indígena, que é, não sei se tem algum representante da comunidade Pataxó, lá da, está aqui representando. Nós estamos tendo uma proximidade muito grande lá com vocês e acompanhando as dores, a tristeza, né. O rei Paraupeba está morto. E para a comunidade indígena, para todos nós, só resta um lamento, né. Também temos comunidades quilombolas, muito importantes, inclusive na organização da nossa igreja do Vale do Paraupeba, as comunidades do Sapé, de Marinhos, tudo gente que está trabalhando conosco. São comunidades atingidas já há muito tempo, desde sempre, como eles nos dizem, né. Tanto desprezo, tanta... São comunidades que sofrem muito, muito, muito. Então eu venho aqui, não em nome, porque a gente não pode falar em nome das pessoas, mas para dizer que nós temos uma grande força hoje para defender. defender a resistência, seja da comunidade indígena, das comunidades quilombolas e de todas as comunidades de Brumadinho e região que hoje estão extremamente feridas e sofrentes. Nós não queremos deixar nada disso cair no esquecimento, né. Agradeço muito às deputadas, ao deputado pelo convite. já estiveram todos lá e a gente já conversou. Vai ser uma luta, assim, está sendo uma luta muito difícil, muito pesada até para as nossas lideranças, mas eu creio que também há, no meio disso tudo, uma grande esperança, não é mesmo? Uma grande esperança de que a gente não vai se render a nenhum juízo, a nenhuma discriminação, a nenhuma violência. Eu acho que nós temos tanta vontade de que a nossa comunidade se torne uma comunidade de irmãos e irmãs, que nada do que vem de violência, de imposição, vai nos afetar. A gente sabe e teme, inclusive, pelos danos, né, da gente, das nossas famílias, daqueles que estão conosco na luta, mas cremos que a esperança, a força, inclusive, para nós, para aqueles que são cristãos, essa força do Cristo ressuscitado que veio para que todos tenham vida. Então, estou aqui para dizer a vocês que nós vamos continuar juntos e nós estamos juntos e trazendo aí. E quem sabe, deputada, se a gente pudesse, não sei de que forma, queria abrir aqui essa proposta, vocês já estão em sintonia conosco. alguma coisa, não assembleia, não uma coisa tão oficial, mas será que não seria possível fazermos algo em Brumadinho junto à comunidade dos Pataxó ou das comunidades quilombolas ou outras comunidades que estão ali? Alguma coisa do ponto de vista da celebração, do encontro, da fraternidade, da arte, da cultura de vocês, lá em Brumadinho? Alguma coisa que pudesse nos reunir ali naquele cenário para que a gente pudesse sentir essa força de irmãos e irmãs, uma força que vem de Deus, o Criador de todos nós. Obrigado pela oportunidade da palavra. Obrigada, Dom Vicente. Nós, na Comissão de Direitos Humanos, aprovamos um requerimento de deslocar uma audiência até Brumadinho. Há algum tempo que a Assembleia não desloca para nenhuma outra cidade. Quando a gente fala de deslocar, é deslocar a estrutura, a imprensa, a assessoria. E eu estou entendendo que isso é um outro convite, que, além de fazer uma audiência pública lá, é que a gente possa, junto com os povos tradicionais, fazer um evento também em Brumadinho, na região, com os índios, os quilombolas que estão lá. Então, a gente vai discutir a possibilidade e vamos tentar, até o final dessa audiência, você ver como é que a gente encaminha a sua sugestão. A gente queria também registrar a presença do Frey Gilvander, que é da Comissão Pastoral da Terra, grande lutador, defensor dos povos tradicionais também. Bom, a gente vai, então, passar a palavra agora para... Nós vamos ouvir Dona Nete, que é cacique pataxó. A gente vai alternar um pouco mulheres, homens, para equilibrar as falas e também as representações que estão aqui na mesa. Dona Nete, então, dez minutinhos. É, meu povo, tem dez minutinhos, não é? Para nós falarmos de um... Está ligado? Está ligado? Então, para nós falarmos de um... De um feixe, um samburá, de muitas coisas. Então, eu queria complementar os parentes, que aqui sou uma das cacicas, que eu preciso de falar para o meu povo, que não está fácil. E acho que todos sabem aí, todos os caciques, todos os membros da comunidade, todas as lideranças, sabem do que nós estamos passando. Principalmente, nesse mandato agora, desses governos. a gente está encontrando aí muitas dificuldades. Além de dificuldade, muitos pensam, eles entram lá, começando pelo presidente do Brasil, dizendo-o que é um brasileiro. mas a gente que está nas aldeias, a gente fica olhando, desde o primeiro dia da posse dele, aonde ele foi mexer? Nas comunidades indígenas. Aí, de repente, entra um governo de Minas Gerais, também do mesmo jeito. Então, nós estamos aí, adiante da nossa saúde, adiante da nossa educação, adiante das nossas terras, apesar que eu tenho minha terra lá, mas tem muitos parentes aqui que estão precisando desse apoio de governo estadual, também a nível de Brasília. E aí, a nossa educação, todos sabem que a gente adquiriu a nossa educação, a nossa saúde, algumas terras, mas tivemos que perder muitos membros, foi uma luta muito grande, em 1984, para nós ter muitas das terras aí demarcadas, a pedido para nós ter nossas terras demarcadas, para nós ter, realmente, ser reconhecido aqui em Minas Gerais. naquela época, eu era um membro da comunidade, acompanhava as lideranças, fazia parte do conselho, então, eu sei muito bem a luta. Alguns parentes tiveram suas terras, mas também tiveram muitas perdas. de repente, veio a conquista da nossa educação, tivemos um governo que nos apoiou num projeto de uma escola indígena diferenciada, a qual hoje nós estamos aí quase estaca zero. Aí, de repente, entra um governo e leva a nossa educação para baixo. Enquanto a gente aprecia, a gente vê aí que a educação é para ser promovida, para ela ser, dentro da educação indígena, acho que muitos falam assim, é uma educação indígena diferenciada, pois ela tem que ser uma educação indígena diferenciada para melhor, para melhor. A gente não tem nem até essa metade do que a escola não indígena tem aqui fora. Ainda um pouquinho que a gente tem, estão querendo tirar nos seus direitos. Do mesmo jeito, a nossa saúde. Se vai para o município, vocês têm uma saúde diferenciada. Que saúde diferenciada? Se vai para o Estado, da mesma forma. Então, a gente querendo aqui, gente, nós estamos querendo que esse povo respeite a gente, respeite as comunidades, que são pessoas nativas, tradicionais, mas estão vendo que a gente está voltando a estaca zero com outras, mais lutas. Perigoso nós perder vida, para poder nós conquistar de novo aquilo que nossos velhos deixou, aquilo que nós lutemos. Aqui na Assembleia, na década de 84, 85, 86, aqui tinha um grupo de liderança que andava, que era o Chacriabama, Chacali, Pataxó, Pataxó, ele chegou aqui para poder lutar também junto. Tinha um deputado, eu fico olhando o André, era um deputado, Antônio Farias, com um governo que olhou para as comunidades indígenas, mesmo nós tendo perda de parentes, mas tivemos um avanço em grande. Então, ficou muita luta. E hoje a gente está vendo que é perigoso nós perder parentes. Nós estamos indo para onde? Hoje nós estamos fazendo aqui um movimento, um movimento social, mas outro dia a gente teve que fazer movimento tradicional, que é onde falou mais alto as nossas burdunas, os nossos anjiques. E é onde nós falamos para nossos, pouco tempo nós tivemos um encontro de cacique, será que é preciso? Parece que nós estávamos lembrando, muito bem, será que é preciso a gente dar um grito com o nosso galho de anjique? E foi justamente. Então, meu povo, nós temos que reunir e pedir força aos nossos deputados, que aqui estão, são três guerreiras, com um guerreiro. Toda a vida respeitei muito o André, por ele ser um deputado, amigo, companheiro, lutador, corajoso, de estar aqui na frente, como todos falaram aí, de estar falando por uma comunidade indígena, que é onde um dia eu encontrei um, vou falar aqui logo, um juiz, é o que o companheiro aqui está falando sobre o que aconteceu em Bromadinho, por conta de tanta empresa que está acontecendo. Bem eles falaram. E assim nós estamos com um governo aí, presidente, que ele vai valorizar as galinhas dos ovos de ouro, porque um dia eu já encontrei um tribunal falando isso para mim. Para nós, liderança, cacique, mezaque, Alexandre, Romildo, Baiara, e deu ordem de prisão para nós, porque nós estávamos defendendo a nossa comunidade, defendendo o nosso lugar. Ele foi aquele que ele falou para nós, que nós éramos lá de Porto Seguro. Eu falei, não, senhor, nós somos de Porto Seguro, não, nós somos daqui, que debaixo desse teto onde você está dando ordem de prisão para nós, um dia nossos velhos pisaram aqui. Então, você defende suas galinhas de ouro, e minha comunidade que nós temos aqui, todas as lideranças, vale muito mais do que ouro para nós, porque nós temos confiança dessa comunidade. Então, é isso, meu povo, que nós devemos lutar, porque tem muitos governos que estão pensando nisso aí. Eles estão defendendo o lado deles. Então, nossa comunidade tradicional vai ficando esquecido. Então, eu peço aqui um apelo para que todos se reúne, lutem. Quando nós vamos para um manifesto, aí o Zíndio é criminoso, o Zíndio é baderneiro, não, mas aqui, nós precisamos, nós precisamos de os governantes nos ajudar, porque o que nós temos não foi com pouca luta, não, foi com muita luta, e essa luta não vai acabar. Então, por aí se tira. Então, nós estamos aqui, muitos parentes aí, precisando de suas terras, precisando de uma saúde, precisando de uma educação, porque a nossa educação, ela é muito apreciada, ela é muito importante, a nossa escola indígena, mas nós queremos uma escola indígena diferenciada para melhor, não para pior, não para que nós vejam nossos alunos lá encostados, sem ter aula, sem ter uma merenda, sem ter uma escola, um teto de escola, não ter um prédio de escola, as comunidades fazendo das tribos corações para ter lá um galpão, para poder estar continuando a dar suas aulas, assim está em muitas aldeias, é ou não é, meu povo? Então, nós precisamos desse apoio, é desses governantes que nós precisamos, é desse apoio que nós precisamos, para nós sermos, ter lá nossas comunidades, nossos membros, nossas comunidades, nossas crianças, nossos velhos, nossos idosos, com uma boa saúde, com uma boa educação, com uma boa moradia, com as suas terras, porque o índio sem terra, ele não é nada. Então, nós somos nativos, nós somos, como eu digo, dizer dos mais velhos, nós somos nativos, da mãe terra. Muito obrigada. Obrigada, Cacique, Nete, muito obrigada. Agora nós vamos passar a palavra para a doutora Edmundo, que é o procurador da República. Bom dia a todos. Cumprimento e parabenizo o deputado André Quintão, a deputada Leninha, a deputada Ana Paula, a deputada Andréia de Jesus, pela criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas, Quilombolas e demais comunidades tradicionais. Essa é uma missão extremamente importante no momento político, no momento social, que nós enfrentamos no nosso país. E, portanto, essa casa demonstra, com a frente parlamentar, que tem suas portas abertas para criar um espaço de articulação dos povos e comunidades tradicionais, dos povos indígenas aqui presentes nessa data, na formulação de estratégias de defesa dos seus direitos e de contraposição aos retrocessos que vêm sendo anunciados e que deixam todos nós com grande temor da situação que pode ser acarretada aos povos indígenas, não só em Minas Gerais, como em todo o país. em Minas Gerais, que tem pelo menos três etnias, a quem eu aqui gostaria também de saudar, os Aranã, os Catuauá Araxás, Cachichó, os Kiriri, os Krenak, os Machacali, os Mucurim, os Pancararu, os Pataxó, os Pataxó Rã-Rã-Rã, os Puris, os Tuxá, os Chacriabá e os Chucurucariri. É muito bonito ver esse auditório hoje cheio de tantos representantes dessas etnias aqui de Minas Gerais na busca pela defesa dos seus direitos. E Minas, que tem se tornado um estado de exemplos tão ruins, não apenas para os povos indígenas, mas para a situação ambiental, socioambiental, no desrespeito aos direitos das pessoas atingidas por barragens. A gente tem aqui representantes do povo Krenak, está aqui o Itamaro, o Daniel Krenak, nós temos aqui representantes dos Pataxó e dos Pataxó Rã-Rã-Rã-Rã do município de São Joaquim de Bicas, que foram atingidos pelo desastre de Brumadinho, os Krenak, a gente sabe, que sofreram com a morte do Atu, o Rio Doce, em decorrência do desastre, do rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015. e agora a gente vê mais esse desastre tão triste com o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que trouxe também esse sofrimento para os Pataxó e para os Pataxó Rã-Rã-Rã. E aqui, eu sei que se encontra presente o cacique Raiô, a Angoró também se encontra aqui, e vários outros representantes dos Pataxó. Então, essa frente parlamentar de defesa dos direitos e os Pataxó também representados pela Marinalva, que se encontra aqui também presente, e que, enfim, são um exemplo de que há muito a fazer pela frente parlamentar de defesa dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais em Minas Gerais. Na última sexta-feira, foi realizado no Ministério Público Federal um acordo com a presença dos Pataxó e dos Pataxó Rã-Rã-Rã da aldeia Naô-Xorã com a empresa Vale, no sentido de assegurar algumas medidas emergenciais. Essas medidas emergenciais, para além do pagamento mensal de um salário mínimo por adulto e meio salário mínimo por adolescente, um quarto de salário mínimo por criança para os Pataxó, para os Pataxó Rã-Rã-Rã que foram atingidos, prevê também o direito a uma assessoria técnica culturalmente adequada, escolhida pelos próprios Pataxó e Pataxó Rã-Rã-Rã, em que eles poderão ter o apoio em várias áreas, deputados, nas áreas de antropologia, na área de psicologia, na área jurídica, na área arquitetônica, para que eles possam realmente enfrentar com um momento, esse momento difícil, com um pouco de apoio e de maneira a minimizar essa dor. A gente sabe que o processo de reparação dos danos causados por esses desastres, seja o desastre do fundão, seja esse da mina do córrego do feijão, é um processo extremamente doloroso, como já tem sido doída a caminhada de todas as pessoas atingidas. E essas assessorias técnicas, elas permitem que as comunidades atingidas tenham algum apoio para enfrentar esse momento. E, assim também, os Pataxó, os Pataxó Rã-Rã-Rã, vão ter o direito a uma cesta básica e a um valor que foi estabelecido. A cesta básica é o valor estabelecido pelo DIESE e, além desse valor por núcleo familiar, o direito a um pagamento de R$ 110 para auxiliar no frete para que esses alimentos, essa cesta básica, possam chegar aos Pataxó, aos Pataxó Rã-Rã-Rã-Rã. Então, a Frente Parlamentar tem diante de si esse desafio. Eu gostaria também de saudar a Célia Chacriabá, é uma grande guerreira da causa dos povos indígenas em todo o país. E ela, tão jovem, já tenho certeza que é uma das grandes lideranças dos povos indígenas, não apenas em Minas Gerais, como em todo o país. E ela tem mantido contato com a Célia e foi muito profícuo esse contato, no sentido de que essa audiência pública fosse realizada conjuntamente com uma outra que nós iríamos realizar, permitindo, dessa forma, que viessem representantes, tantos representantes dos povos indígenas em Minas Gerais. Está aqui o cacique Baiara, mais uma vez mencionar a Marina Alva, que é Pataxó, e está aqui também representantes dos Cachichó, que enfrentam uma situação de insegurança jurídica no seu território, porque há uma ação na Justiça Federal que foi ajuizada pelos municípios de Martinho Campos, Pompel, questionando o processo de demarcação ainda não concluído da terra indígena Cachichó. E isso tem gerado uma situação de grande angústia, enfim, de algum adoecimento também psicológico entre os Cachichó, nesse contexto de indefinição sobre a demarcação territorial. A gente tem que ter uma atenção muito grande a esse povo indígena em Minas Gerais, os Cachichó, que, inclusive, já por mais de uma ocasião tiveram laudos antropológicos atestando a sua tradicionalidade, e a gente sabe que foi oferecido um contra-laudo questionando a tradicionalidade do povo Cachichó da região de Martinho Campos, e isso tem gerado uma grande angústia. A gente sabe que os Crenak, também, da região de Resplendor, eles sofreram com o período militar. Eles tiveram na terra indígena deles instalado um reformatório Crenak, chamado Reformatório Crenak, que era nada mais do que um presídio para indígenas, um presídio feito para receber indígenas de todo o país. Então, Minas Gerais se tornou, naquele momento, o centro de um processo de militarização da política indigenista no país. Isso foi em 1969. Tanto assim que o Comando Geral da Guarda Rural Indígena, que foi criada também pela ditadura militar, ficava em Minas Gerais, e era exercido pelo chefe da ajudância Minas-Bahia, que era uma instância regional da FUNAI. A FUNAI tinha sido criada em 1967 e tinha essa ajudância que era chefiada pelo capitão Manuel dos Santos Pinheiro, que veio ser o comandante da Guarda Rural Indígena e que operava o Reformatório Crenak, que recebeu, pelo menos, comprovadamente, 94 indígenas de pelo menos 15 etnias das cinco regiões do país, 11 estados da federação. Ou seja, Minas tem muito a fazer na reparação a esses danos que ainda hoje não foram silenciados e calam fundo na vida, não apenas dos Crenak, como de tantas outras etnias que tiveram membros seus levados para a prisão no Reformatório Crenak. E, ao lembrarmos desse período obscuro e triste da história do nosso país, nós não podemos deixar de mencionar a iniciativa do governo federal, inicialmente, de comemorar e depois ela foi dita como uma rememoração do golpe militar de 64. Nós sabemos que foi um golpe contra a democracia, foi um golpe contra a sociedade brasileira, que atrasou sobremaneira o desenvolvimento humano no nosso país, que violou direitos, que causou a morte de pessoas. A Comissão Nacional da Verdade mencionou mais de 430 pessoas que foram comprovadamente mortas pelo regime militar que se iniciou em 1964. E, olha, um detalhe que a gente tem que dizer, um dado importantíssimo e que tem sido muito pouco mencionado, dada a sua profunda gravidade, porque tem ares de um completo genocídio cometido contra os povos indígenas, que é a informação que se encontra na parte do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, dedicada aos povos indígenas, em que ali é informado que 8.350 índios foram mortos pela ditadura militar. E esse mecanismo de repressão, esse mecanismo de repressão, ele teve o seu centro aqui em Minas Gerais, ao se tratar dos indígenas, porque aqui foi instalado na terra indígena Crenac, o reformatório Crenac, porque aqui em Minas Gerais, na ajudância Minas Bahia, estava o comando da Guarda Rural Indígena, que praticou tortura contra indígenas, que forçou os indígenas a realizarem trabalhos forçados, e que desagregou as estruturas sociais entre os Crenac, inserindo a figura dos guardas rurais indígenas, e por aí vai. Eu sei que o meu tempo já se esgotou, há tanto mais a dizer com relação aos direitos dos povos indígenas, direitos que também são de ordem cultural, a gente sabe que cerca de 305 etnias do país falam aproximadamente 274 idiomas que têm sido desrespeitados, porque não têm sido estimulada a sua reprodução, o seu ensino aos mais jovens, como aconteceu durante a ditadura militar no reformatório Crenac, onde era proibido que se falasse a língua Borum, que é a língua dos Crenac, de maneira que hoje só os anciãos podem recuperar esse idioma para passar para as novas gerações. Mas eu não posso encerrar a minha fala sem mencionar a importância dos povos indígenas nas cidades, porque no censo do IBGE de 2010, a gente sabe que a população indígena no país naquele momento era de aproximadamente 817 mil indígenas, dos quais 315 mil nas cidades. Então, é importante que os poderes públicos deem um espaço muito importante de representação e de participação aos índios que vivem nas cidades, nas regiões metropolitanas de nossas cidades e que eles tenham respeitado os seus direitos, inclusive os seus direitos a vestirem as suas roupas tradicionais. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, inclusive, tem em tramitação um projeto de lei de número 465 de 2017 e que vai ser votado depois de amanhã, ali na Avenida dos Andradas, número 3100, e é importante que se dê todo o apoio a esse projeto de lei que trata, ele foi, ele trata dos direitos culturais, dos direitos a vestimenta tradicional e a frase em que se resume esse projeto de lei 465 da Câmara Municipal é a minha identidade, eu carrego comigo, para que a gente possa realmente conviver de uma maneira rica, intercultural, não apenas com os povos indígenas, mas também com os povos tradicionais, essa é a lei da indumentária e a gente sabe, eu conhecia já os povos Pataxó e Pataxó rã-rã-rã ali de São Joaquim de Bicas diante desse desastre do rompimento da barragem da mina do Corrego do Feijão e quantas vezes eles procuraram um Ministério Público Federal para se queixar que não podiam subir em ônibus, para se queixar de abordagens preconceituosas da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que abordava os indígenas pelo simples fato de que eles estavam usando as suas vestimentas tradicionais. Então, é importante que a gente enfrente o preconceito para que a gente possa realmente viver nesse ambiente multicultural que foi proposto e que se encontra previsto reconhecido na Constituição Federal de 1988. Nós só conseguiremos ultrapassar esse momento triste da vida nacional respeitando direitos, impedindo retrocessos, respeitando, no que diz respeito aos índios do nosso país, aqueles direitos que se encontram no capítulo que se inicia no artigo 231 da nossa Constituição. e, enfim, eu encerro então essa fala saudando igualmente os indígenas dos campos como os indígenas das cidades, para que juntos e em articulação com os demais povos e comunidades tradicionais representados aqui na Comissão Estadual dos Povos e Comidades Tradicionais de Minas Gerais ou no Conselho Nacional dos Povos e Comidades Tradicionais, para que todos possam juntos lutar pelo reconhecimento dos seus direitos que se iniciam, como todos nós sabemos, pelo direito territorial, o direito ao território tradicional. Porque, como disse a deputada Leninha, o território, ele assume um valor sagrado para os povos indígenas e para os povos tradicionais, o território não é um lote, não é um pedaço de terra, é o espaço do simbólico, é o espaço do sagrado e é a partir do território tradicional que se articula a luta para o reconhecimento e a efetivação de todos os demais direitos, a saúde, a educação, a sua cultura, a vestimenta tradicional, portanto, como vai ser discutido depois de amanhã com tanta importância pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Edmundo. Agradecimento muito especial ao doutor Edmundo, que tem sido companheiro, parceiro, um aliado desse debate aqui na Assembleia, tem vindo aqui, nós fizemos uma audiência da Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais, outras audiências também aqui sobre a história do Brumadinho, o crime da Vale em Brumadinho e doutor Edmundo sempre está conosco aqui, muito obrigada, gratidão mesmo. Antes de a gente passar para o próximo, vou dar o que a deputada Andréa quer fazer um comentário, um destaque na fala do doutor Edmundo e depois a gente passa para o próximo convidado que a gente vai ouvir a Sueli Machacali depois que a Andréa falar, está ok? Não, reforçando aqui, o doutor Edmundo trouxe, falando sobre o PL que vai a plenário no dia 10 agora, dia 10 de abril, que é uma iniciativa da Gabinetona, o PL da Indumentária, e a gente estava comentando aqui como ainda é desafiante para os indígenas, para as comunidades tradicionais, para os ciganos poderem frequentar espaços institucionais com a sua indumentária, com a sua forma de vestir, inclusive questionam sempre a segurança. E a lança? Pode ou não pode entrar? Com a lança, não pode? Com a flecha, não pode? Mas nós estamos aí com o presidente da República que flexibilizou o porte de arma. Então, a gente ainda está vivendo um processo de racismo institucional e, por isso, que é importante a gente ter leis que nos resguardam, ter direito à nossa cultura e à dignidade que está presente no nosso corpo. Obrigada, doutor Edmundo, por ter trazido a lembrança do PL que estamos aí lutando para ser aprovado na Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte. Obrigada, Andréia. Vamos ouvir, então, Sueli, que é uma liderança machacalinha. Bom dia, meus parentes. Eu queria fazer um canto, primeiro. Minha amiga. E aí com a mão bem, ai com a mão bem, Ai, como a gombei 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 Aí eu queria fazer esse canto de Nhamim Rei, porque quando as mulheres vêem alguns nossos Nhamim e nossos espíritos que estão mortos no chão, com seu sangue derramado por seus territórios, lutando por seus direitos. Quando surgiu, quando Nhamim, que chama Nhamim, nossos espíritos que vêm já bateu na porta, Nhamim e Ketogme, que é espírito de um rei que faleceu, e quando teve essa luta, ele veio e bateu na porta três vezes. Aí, quando o pai foi e encostou, ele falou, vocês escolhem ou a língua, ou a terra, ou o ritual. Aí, meu povo, como muito que o doutor Edmundo colocou, quando o meu povo, o Machacali, escolheu a língua e seu ritual e perdeu todos os seus territórios. Hoje, por que nós perdemos o nosso território, que é um território nosso, nós falamos, a terra é nossa mãe. Por que eles são minha mãe? Porque a terra, muitas vezes, as pessoas que produzem em cima, a ganância fala mais alto, mas ele não sabe por que ele vai explicar, por que aquele terra serve para ele. Mas eu sei por que a terra é minha mãe, sabe? Porque a terra, ela é minha mãe, onde que eu, da minha sobrevivência, onde que também o Barreire, a minha mãe Barreire, onde que nós surgimos, o Machacali surgiu, onde que saiu meu Nhamim, que hoje está aí, meu Nhamim dentro daquela terra, que hoje ele está ali em cima daquela terra, onde que ele fala que nossa terra, ele não é para explorar madeira, porque a madeira, ele é o espírito também para nós. A madeira, ele é um Nhamim, onde que ele transforma a pessoa, entendeu? Onde que ele transforma a pessoa para poder, cada vez mais, nós poder contar para nossas crianças nas escolas, contar para nossas crianças, por que que aquela madeira serve? Cada madeira, na nossa língua, ela tem o nome, entendeu? Aí, para nós poder ter a escola melhor, a saúde melhor, a educação melhor, de qualidade, para nós poder ter a saúde melhor, nós precisamos ter a nossa terra, que é a nossa terra mãe, onde que nós temos os nossos espíritos, que fortalece, que hoje está todo destruído por não índio, a nossa água, que estão destruídas também, onde que nós vêm perder o nosso sucuri, que tem os cantos, que é onde que as mulheres, comeram o sucuri, que transformou o Nhaminhei, e hoje nós não temos mais sucuri, nós ficamos só na história, só na história, só o canto ficou preservado, só nos cantos, porque o não índio, a ganância, o dinheiro, ele falou mais alto, entendeu? O dinheiro, ela falou mais alto, só que, para nós, a terra, ela é nossa mãe, para nós poder dizer para nossas crianças, que aqui nós temos nossa história, entendeu? E aí vem, nós cada vez mais, nosso sangue derramado em cima da nossa terra, o próprio, nossa mãe terra, em cima da nossa mãe terra, nós queremos que isso fortalecesse, nossas espadas, para nós ter fortalecido, a nossa escola, a nossa saúde, precisamos nós ter a nossa mãe terra, e eu sei explicar, eu não vou alongar minha história aqui, porque eu tenho muita coisa, o que minha avó colocou na época, quando teve os presídios de vários lugares, como nossos machacalis sofreu muito, por ter saído das suas terras, saindo fora, hoje nós temos, dentro de água boa, nós temos uma gruta, onde os machacalis se esconderam, na época, quando na época da ditadura, e aí nosso povo foi correndo, hoje um instrumento, que o machacalis tem na língua, que na língua, que fala, quando eles chegaram com a arma pesada, aí eles já colocaram o nome, na arma pesada, que onde eles falam, penenai, quando falam penenai, que é uma arma, quando eles chegaram mostrando essas armas, e atirando no muro, para se mostrar, aí colocaram, várias tirinhas, para poder ser policial, para poder criar um presídio fora, e levar os meninos lá, para poder treinar, quando o doutor Edmundo colocou, isso foi verdade, porque nós filmamos, e nós perguntaram várias pessoas, que já passaram por isso, já passaram por esse sofrimento, nós temos uma filmagem, o filmado, os pessoal contando as histórias, e começavam a chorar, porque eles não aguentam contar essa história, o nosso mais velho, que já passaram por isso, e isso, assim, nós não queremos falar muito, porque eu preciso ter o foco melhor para explicar para vocês a saúde indígena, hoje, nós temos 15 crianças que estão internadas, que estão com HN1, o que a gente fala? Para nós ter a saúde, e nós correndo atrás, além de que a gente está correndo atrás, eles estão tirando a nossa saúde, e a gente está aí com tanta criança doente, e a gente brigando para a saúde, sendo que nós temos tanta criança doente, e o governo lá não olha a questão, o que está acontecendo na base, e nós deixamos a nossa família para estar nessa luta, e lá na base está piorando mais, cada vez mais, a gente preocupado com a saúde, entendeu? E aí, e as crianças doentes, é isso que eu queria dizer, hoje, nós estamos aqui, mas o meu foco, eu estou lá também, com 15 crianças internadas, na nossa aldeia, dentro do hospital, lá da HINHA, quando a gente foi lá, para poder, levar pajé, para poder, fazer, entrar lá, horário de visita, quando nós chegamos lá, eles esbarraram, falaram que só ia entrar a noite, cada pessoa, e isso, para nós, os pajé, eles precisam entrar, se for quatro pajé, na minha cultura, eles têm que entrar os quatro, se for três, eles têm que entrar três, porque eles precisam fazer o seu, o seu Niamin lá dentro, para colocar, para aquelas crianças que estão ali, doentes, que vão tirar um para o governador Valadares, isso, e nós brigando para a saúde indígena, e o governo, ele quer acabar nós, aos pouquinhos, aos pouquinhos, entendeu? Ele quer acabar a nossa água para matar todos os nossos peixes, acabar a nossa saúde, acabar a nossa funai, entendeu? Aí, só vai arrancando os pedacinhos, os pedacinhos, achando que nós não estamos enxergando, mas nós estamos vendo, porque o foco maior, quando ele entrou lá, ele já o foco maior foi acabar com nós, indígenas. A primeira coisa que ele enxergou só foi os indígenas, para nós poder ter essas ideias. Por isso que eu acho que nossa luta estão aí e a gente está aí para derramar mais nosso sangue, se for possível, porque nós não temos medo deles, entendeu? Como a gente fala, que nós, indígenas, nós não temos medo deles, mas ele também tem que saber respeitar nossa cultura, respeitar nosso direito, respeitar a nossa saúde, a funai, que ele já arrancou a perna da funai, cada vez mais ele está arrancando as pernas de cada órgão, nós, porque é assim que ele vai matando nosso povo, é assim que ele vai acabando, querendo enfraquecer nós, mas ele não vai conseguir, entendeu? Só queria dizer isso. Obrigada, Sioni, muito obrigada. Nós queremos lembrar que essa audiência é transmitida pela TV Assembleia, pelos canais de comunicação, é uma audiência interativa, onde as pessoas que estão pelo Estado de Minas Gerais e pelo interior também mandam perguntas, a gente tem duas perguntas aqui, depois a gente vai passar para as próximas pessoas que vão falar, tanto, talvez o Paulo da Poemi possa responder, o Pablo, mas a gente vai ouvir agora, antes de anunciar o próximo convidado, a gente queria registrar a presença da Cida Falabella, que é vereadora aqui de Belo Horizonte, do PSOL, da Gabinetona, nossa parceira também, nas lutas dos povos tradicionais. A gente vai passar, então, para o Domingos Chacriabá, que é o cacique Chacriabá, Domingos, dez minutinhos, um bom dia a todos e a todas. Quero, neste momento, agradecer, primeiramente, a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos, em um só objetivo, que é garantir os nossos direitos. Quero cumprimentar a mesa aqui, da pessoa da deputada Leninha, cumprimentar os demais deputados, o doutor Edmundo, ao bispo, aos demais parentes que aqui estão na mesa, as lideranças, caciques, em nome deles, cumprimentar todo o povo indígena de Minas Gerais, cumprimentar ao povo quilombola, às comunidades tradicionais e a todos que fazem parte dessa audiência. e dizer que um momento como esse que estamos vivendo neste país é um dos piores momentos desde que o nosso país foi invadido. Muitos até dizem que o nosso país foi descoberto. Para nós, para os indígenas, ele foi invadido, porque, quando chegaram aqui os portugueses, eles já encontraram aqui mais de 5 milhões de indígenas que residiam aqui neste país. Então, o Brasil já era descoberto. Nós já tínhamos descobrido o Brasil. Simplesmente chegaram invadiram, tomaram as nossas terras, exterminaram os nossos índios, massacraram o nosso povo a ponto de, quando chegou no ano de 88, o nosso povo está quase que exterminado totalmente. Em 88, quando aprova a Constituição, que garantiu, mesmo que no papel, alguns direitos indígenas, que custou a vida de milhares de guerreiros e guerreiras, de indígenas, neste país, que derramaram seu sangue, que perderam as suas vidas em prol da defesa das nossas terras, dos nossos direitos. Há exemplo de Rosalino Chacriabá, que, um ano antes de ser publicada a Constituição, no ano de 87, o nosso povo Chacriabá sofreu um dos piores ataques, dos piores massacres, onde brutalmente assassinaram o meu pai Rosalino, um outro indígena, Manuel Fius, José Teixeira, aliaram a minha mãe, e eu, pela misericórdia de Deus, pela proteção de Deus, e meus irmãos, do qual está aqui hoje, Zé Nunes, prefeito do município de São João das Missões, escapamos com vida, estamos aqui para lutarmos juntos com o nosso povo indígena deste país, para que os nossos direitos permaneçam garantidos. Numa Constituição que foi escrita, por que não dizer os artigos aonde trata da causa indígena, escritas com sangue indígena? Por isso, muitos tentam rasgar hoje a Constituição, mas para nós, povos indígenas, ela nunca vai ser rasgada, e mesmo que rasgarem os nossos direitos, vai permanecer escritos ali, porque mancha de sangue, ela não se acaba. Como dizia o meu pai Rosalino, eu prefiro ser adubo, mas eu não paro de lutar. E hoje, eu sei que o nosso país é regado por sangue indígena, é adubado por corpos indígenas, que fortalece a cada dia, a cada momento, a luta do nosso povo neste país. Por isso, está aí a resistência do nosso povo. Quanto mais matam nossas lideranças, quanto mais derramam o nosso sangue, mais a nossa luta fortalece, enquanto existir um índio, um indígena, neste país, a nossa luta não acaba. e eu tenho certeza que o nosso povo vai continuar resistindo, porque aqueles guerreiros que partiram, que foram tombados, eles também serviram de semente, viraram semente. E uma semente, para que ela nasça e dê frutos, ela primeiro precisa de morrer. ninguém nunca viu uma semente plantada, ela nascer sem morrer. Aquela semente, ela é morte e dali nasce uma árvore que dá e que gera muito mais frutos. E isso é o que acontece com os nossos guerreiros e guerreiras que partem, que tombam em prol dos nossos direitos. Quero aqui agradecer pela força, pela luta, pelo apoio desta frente parlamentar, dos nossos parlamentares, e como já foi falado aqui, tenha coragem de expor a sua defesa em prol dos direitos indígenas, dos direitos dos quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais. Porque realmente é muito difícil, hoje, na situação que vive o nosso país, nós ter aqueles que tenham a coragem de manifestar o apoio à nossa causa. Quero dizer aqui que, como diz a Sueli, os demais que já falaram aqui, o indígena sem terra, ele praticamente não existe, porque a nossa vida, a nossa cultura, o nosso esforço, tudo dependemos do nosso território, dependemos da nossa terra. É ali que tiramos o nosso sustento quando dizem que o povo indígena é preguiçoso, que o povo indígena não trabalha, que o povo indígena é obstáculo para o desenvolvimento, jamais. Porque quando e antes do nosso país ser invadido, o nosso povo não passava fome, o nosso povo vivia da mãe terra, da natureza, que fornecia tudo para o nosso alimento, para o nosso remédio, o nosso povo não tinha as doenças que tem hoje, como diz a Sueli aqui, com suas crianças internadas nos hospitais, quem trouxe essa doença foram os invasores das nossas terras, quem trouxe o extermínio do nosso povo foram os invasores, e uma forma de matar, de exterminar, de dizimar o nosso povo, é tirando das nossas mãos a terra que é o sustento, que dá a sustentabilidade, que dá a vida para o nosso povo, é deixando de demarcar as nossas terras, uma forma de exterminar o nosso povo, é tirando a saúde, é tirando o atendimento à saúde que hoje tem dentro das aldeias, não digamos uma saúde diferenciada, mas uma saúde que respeita a diversidade, uma saúde que respeita a diferença dos povos, onde atende o nosso povo nas aldeias, onde não é preciso o nosso indígena morrer na fila dos hospitais, mas até isso, que já é precário, o governo que temos hoje vem aí tentando arrancar tudo isso das nossas mãos, esse é um dos extermínios do nosso povo, essa é uma forma de matar o nosso povo, como diz aqui, foi liberado as armas, mas a forma maior e mais eficiente que eles encontram para matar o nosso povo, seria tirar o atendimento, a saúde, nas aldeias, nas comunidades, nas casas, dos nossos indígenas. Uma forma de matar o nosso povo, é desarmar o nosso povo, tirando a educação de qualidade dentro das aldeias, porque antes eles matavam o nosso povo com metralhadora, com revólver, com carabina e com muitas outras armas. Hoje, uma arma principal e muito mais perigosa do que uma metralhadora está essa aqui, uma caneta. é justamente para não deixar que os nossos indígenas tenham conhecimento e saibam usar também esta arma, é que estão querendo tirar lá de dentro das aldeias a educação, a educação diferenciada, porque não querem que o índio estuda, não querem que o indígena seja ingressado em uma faculdade, porque quem tem que ter conhecimento é só quem tem dinheiro, é só quem tem o poder na mão, mas jamais os nossos indígenas têm que ter o conhecimento, têm que aprender a usar esta arma, mas a arma principal, a arma maior que temos em nossa mão é a resistência, é a sabedoria dos nossos antepassados, que há 500 anos atrás não sabia ler, não sabia escrever e nem conhecia o que era uma caneta, mas teve a resistência, a sabedoria de nos dar a vida e de nos dar a oportunidade para que estejamos aqui hoje defendendo os nossos direitos. Por isso eu deixo aqui perante esta casa, perante esta frente parlamentar, os nossos deputados, ao Ministério Público, que olhem com carinho a causa dos nossos povos indígenas, olhem com carinho aonde está camuflada cada item, cada ponto nos projetos de leis que são lançados, porque quando chegam nas comunidades, às vezes nós lemos, a nossa comunidade lê e não consegue enxergar aonde está escondido, aonde está camuflada aquele item que vem matando o nosso povo. Muitas vezes faz um projeto de lei bonito, com muitas palavras técnicas, com muitas coisas que é escrito, mas ali dentro tem uma palavrinha camuflada que talvez vem matando o nosso povo e nós não descobrimos. Mas nós temos parceiros, nós temos o Ministério Público, nós temos os nossos parceiros, aliados, deputados, que nós pedimos, olhem com carinho os projetos de leis que são lançados, as medidas provisórias que são lançadas contra os nossos direitos, contra os direitos do nosso povo, para que nós não sejamos massacrados, dizimados por uma canetinha dessa. É a maior arma que nós temos hoje. E aqui deixo em nome não só do povo Chacriabá, mas de todas as comunidades de Minas Gerais, do Espírito Santo, e por que não dizer do país que nós queremos e na verdade denunciamos o desfeito que estão fazendo com as nossas comunidades, não demarcando as nossas terras, não trazendo para nós a saúde que precisamos, a educação que merecemos, porque hoje nós não estamos pedindo nada, porque eu acho que tem uma dívida para conosco, para com o povo indígena hoje, é o governo. São os governos que roubaram que tomaram as nossas terras, que roubaram os nossos direitos. E digo e reafirmo a todos neste momento, estamos juntos, estamos lutando, estamos na luta, e vamos continuar lutando pela defesa do nosso povo, pela defesa do nosso território, pela defesa da vida do nosso povo e da nossa geração, que sempre vai estar precisando do apoio de todos desta casa, para que possamos dar um suporte de vida, para que eles tenham uma expectativa de sobreviver no futuro, quando nós estivermos aqui mais. Porque o que os nossos antepassados lutaram, foi para que nós estivéssemos aqui, e o que nós estamos lutando é para dar uma expectativa de vida melhor para a nossa geração futura e para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes que estão aí hoje na batalha, na luta pela sobrevivência. E que, com certeza, se continuar da forma que está, com certeza, a expectativa de vida para o nosso povo, ela não é das melhores. Então, deixo aqui o meu apelo e digo a todos vocês, parentes indígenas, parentes quilombolas, as comunidades tradicionais, em nome também da articulação Rosalino, que hoje tem destacado na luta pelos direitos dos povos e comunidades tradicionais, e que leva o nome do meu pai Rosalino, assassinado em 87, que estamos juntos na luta, que vamos continuar lutando em prol dos nossos direitos, e agradeço mais uma vez a esta casa, e a todos aqui presentes. Obrigada. Obrigada ao Cacique Domingos. Nós vamos ouvir agora a representante da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, a Sandra Maria da Silva Andrade, que é diretora de Finanças. Boa tarde a todos. esse dia aqui está sendo muito importante para nós, os povos, pela primeira vez no Estado de Minas Gerais, dentro dessa casa, ser lançada uma frente parlamentar em prol dos povos. o nosso Estado, que é um dos estados mais preconceituosos, mais conservador em questão de reconhecer o direito dos povos. Então, gente, as violações estão aí. as comunidades colombolas estão sofrendo com esse racismo institucional que já era, foi proposto, falado, né, por esse governo antes dele entrar. Então, ele está cumprindo com tudo que ele nos prometeu. estão retirando todos os nossos direitos. Acabou com a CEPI, que é o Ministério de Igualdade Racial. A Fundação Palmares também está numa secretaria, não é mais, não está na iminência de fazer os, de dar os acertidões às comunidades quilombolas. estamos vendo ainda com esse governo para onde vai. E, com essa fala desse governo, com esse discurso de ódio, acirrou muito o conflito nas comunidades quilombolas. Então, aumentou os assassinatos em 350% das lideranças quilombolas no país desde 2016 a 2017. E está com a iminência de aumentar muito mais. Porque, hoje, nós estamos com as comunidades mais vulneráveis, com a paralisação da regularização dos territórios, os conflitos aumentaram. Qualquer um se acha no direito de chegar em nossas terras e entrar. Não nos consideram como gente. Negro não precisa de terra para quê? é assim que falam. A gente dorme assustado com medo de não ter o amanhã, porque eles estão entrando de madrugada. E muitas lideranças estão sendo mortas por isso, mas nós estamos resistentes. Temos também, soubemos, não fontes oficiais, de que esse governo está querendo fazer uma mudança no decreto do qual a gente lutou 15 anos para ser decretada a constitucionalidade. e hoje ele está querendo fazer uma mudança nesse decreto. Nós já fizemos denúncias internacionais, estamos procurando a ajuda de todos os órgãos que hoje. O que nós temos no nosso país, do nosso lado, está aqui o doutor Edmundo, que é o Ministério Público Federal e Estadual. Esses são os nossos parceiros aqui dentro do nosso país nesse momento, que não temos os ministérios mais a nosso favor. não tem ninguém que lute lá em cima por nós, que lá está sendo só retirada de direitos. E também a educação, a saúde, isso tudo nos foi tirado, que nós conquistamos recentemente, gente, que conseguimos vagas para os quilombolas entrar na faculdade. Ele acabou com a CKD. Os mais médicos, nós estávamos tendo os médicos nas comunidades, tirou os mais médicos, os PSF dentro das comunidades, estão todos sem médicos. Onde estão morrendo muitos, isso não é divulgado na mídia, não passa na televisão. Só nós, que estamos lá na base, vivendo, sabemos o que nós estamos passando. Então, é muito triste, sabe, de ver que lutamos tantos, demorou tanto por esse governo reconhecer que nós somos sujeitos de direito pela Constituição Federal e, hoje, nós não sermos respeitados o que está na Constituição. A Constituição existe, mas, para eles, para os dirigentes, nós não existimos. Como dizem alguns, nós temos que voltar para a África. Voltar como? sequestraram o nosso povo e trouxeram para cá. De onde eu vim? Eu sou descendente. De onde eu vim? Ou de onde os outros vieram? Nós não sabemos. E querem que a gente volte para trás. Não, nós temos direito, nós somos quilombolas brasileiros, nascemos aqui e estamos lutando para permanecer em nosso território, que é um direito garantido na Constituição o qual estamos sofrendo dessas violações. E tem mais. Como a gente fez a denúncia internacional, ele está na iminência também de não assinar, doutor Edmundu, a Convenção 69, para não respeitar o direito dos indígenas e dos povos tribais. Isso tudo a gente está sentindo, vendo passar, lutando do jeito que podemos, com a ajuda do Ministério Público e com órgãos internacionais, que é o único caminho que nós temos, que esse governo não quer dialogar, não tem diálogo, ele não quer dialogar com os movimentos, apesar de a gente estar insistindo, mas ele não quer dialogar de não nos reconhecer. então, eu me sinto muito feliz hoje de estar aqui e que essa frente sendo criada e que a gente precisa que esses parlamentares de coragem, como vocês, para nos ajudar a enfrentar essa luta, pois, sem o território, nós não temos vida, nós não temos para onde voltar. então, a gente conta com essa casa para que nos apoiamos e, principalmente, com o Ministério Público Federal e Estadual, que são os únicos órgãos que podem nos apoiar nesse momento contra essas retiradas de direitos, essas violações que estão matando o nosso povo. Mas nós estamos aí, vamos morrer sim, se tiver que morrer, nós vamos morrer, mais dentro do nosso território e que essa frente possa fazer aqui no nosso Estado de Minas Gerais umas PL, uns projetos de lei para que esse Estado tenha um respeito maior com os povos. Nós temos o Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais que tenta, que esse governo tentou acabar, mas, através da luta, voltou ter o Conselho. Mas esse governo precisa nos reconhecer. O Estado está em débito com as comunidades, que a maioria das nossas comunidades estão em terra devoluta do Estado. Se o Estado quiser fazer, tiver vontade política, ele faz. Então, nós vamos continuar nessa luta e contamos, sim, com essa casa, com o Ministério Público e com a união dos povos, porque só com a união e a luta é que nós vamos conseguir vencer esse preconceito que existe tanto no nosso país como no nosso Estado. Muito obrigado. Obrigada, Sandra. Lembrando, nós vamos dar uma palavrinha para a Cida Falabella, depois nós temos ainda o Paulo, o Tupiniquinho, o Pablo. Nós temos dez inscrições das lideranças que se inscreveram para nós abrirmos para a outra fase dos debates. Os próximos, nós gostaríamos que fossem mais breves, em função do horário de almoço, e também para nós ouvirmos as lideranças que se inscreveram. Então, Cida, por favor. Boa tarde já. Uma alegria estar aqui com essa plateia maravilhosa. Se existe um Estado, existe um país, nós devemos isso a vocês, pelos povos tradicionais que existem aqui e pelos quilombolas. Vocês é que conformam esse país, e esse país é que nós queremos ver vivo. Então, a primeira coisa é esse compromisso nosso, saudar a mesa, saudar essa frente parlamentar corajosa, tão necessária nesse momento, na figura da Leninha. Dizer que, para nós, é um orgulho enorme fazer parte da Gabinetona, junto com a nossa companheira Andréia de Jesus, com a Áurea Carolina, lá em Brasília, e eu e Bela, aqui na Câmara Municipal. E a nossa luta é para barrar esse processo de desmonte das políticas públicas que estão aí. Nós estamos vindo de uma reunião na UFMG, que o debate é exatamente esse. a retirada total do fomento à pesquisa, à ciência, à tecnologia, e os alunos bolsistas, principalmente os alunos jovens que começam lá, mais afetados, serão alunos indígenas, alunos negros, alunos periféricos, porque nós sabemos bem o que esses governos querem. É o governo do Estado mínimo aqui em Minas Gerais e ao governo proto-fascismo do Bolsonaro. Então, assim, é uma luta longa mesmo, pesada, mas nós vamos vencer. E lá na Câmara, nós estamos com um projeto em processo de votação, que é o PL da Indumentária, que é um projeto que nasceu exatamente de um acontecimento que nos chocou muito. No dia em que nós estávamos debatendo o Centro de Referência Indígena em uma audiência pública, junto com a nossa companheira Ávila, em que muito nos ensina, os indígenas convidados foram barrados na portaria porque estavam se trajando com a sua identidade. Então, nós dizemos que a minha identidade é o carrego comigo. Nós queremos que todas as pessoas tenham o direito de trazer no seu corpo a sua identidade. Isso é tão difícil das pessoas entenderem que, então, nós fizemos um projeto que nós chamamos de PL da Indumentária, para que indígenas possam circular livremente nos espaços públicos e privados, nos ônibus, mas não só os indígenas, os ciganos, as pessoas de terreiro, os judeus, os muçulmanos, enfim. O que nós queremos dizer é que nem todo mundo se veste dessa maneira ocidentalizada e padronizada nossa, de ternos, vestidos, salto. As pessoas têm outras formas de se mostrar. E, na sua forma de se mostrar, de caminhar, de andar pela rua, elas mostram tudo o que vem da cultura delas, da religião delas. Então, gente, o projeto está enfrentando dificuldades, porque tudo que é avanço desse povo, de vocês, nosso, tudo que é avanço dos povos quilombolas, indígenas, parece que ameaça as outras pessoas que não pensam como a gente, porque eles nos veem como inimigos. Então, nós vamos precisar de tudo quanto é mobilização. Estamos nessa campanha lá dentro da Câmara. Hoje temos uma reunião à noite. vamos ter a votação provavelmente na quarta-feira. Então, a gente pede também que as pessoas se posicionem nas suas redes, na articulação das suas redes, tanto sociais como redes de amizade, e que defendam e divulguem ao máximo o PL da Indumentária, 465, de 2017, e vamos lutar para que ele seja aprovado, que será uma vitória de todas nós. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Cida. Vamos ouvir agora o Paulo Tupiniquim, ele é coordenador da APOIM. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, todos os representantes que estão aqui, deputada André, as deputadas, Leninha, André, e aí, Ana Paula, doutor Edmundo, os caciques aqui, Domingos, a parente Sandra, Sueli, todos os que estão aqui representados na mesa, e um cumprimento especial a todos os caciques, lideranças, homens, mulheres, jovens, anciãos, que estão presentes nessa plenária, porque essa audiência é de vocês. É uma audiência para poder nós tratarmos das questões aqui dos povos indígenas, e vocês estão de parabéns, porque vocês vieram em peso para poder dar força a essa luta. E agradeço por terem me convidado de estar aqui nessa mesa. Um indígena lá do Espírito Santo, Tupiniquim, de uma outra etnia, de um outro estado, mas que estou hoje sob a incumbência de estar à frente de uma organização que também representa os povos indígenas aqui do estado de Minas Gerais. No entanto, eu agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui e parabenizo ainda a criação dessa frente parlamentar em defesa dos direitos dos povos indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais. e falar da importância da criação dessa frente. Uma vez que no dia 4 agora desse mês foi também lançado a criação da frente parlamentar mista do direito dos povos indígenas lá em Brasília pela nossa deputada Joênia Wapichana, que também é uma indígena, a primeira indígena e mulher a assumir a cadeira como deputada federal, defendendo principalmente os direitos dos povos indígenas. E é tão importante a criação dessa frente parlamentar diante de toda essa situação que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando. E seria interessante que em todos os estados onde houver indígena, eles pudessem também ter essa visão e criar também uma frente para poder defender os direitos dos povos indígenas. É uma demanda dos povos indígenas aqui de Minas, como disse o deputado no início da sua fala logo cedo, que eles vieram pleiteando isso já há um bom tempo até que a gente consegue dar ênfase a isso naquele encontro que nós tivemos na aldeia do Baiara e onde retomamos isso para poder criar essa frente. Então, a importância de ressaltar o protagonismo dos próprios indígenas para a criação dessa frente parlamentar tão importante. E eu quero explicar para vocês a importância disso, dessa frente. Os povos indígenas, nós, povos indígenas, quando os invasores chegaram aqui, nós já estávamos. Já estávamos aqui, tivemos as nossas terras exploradas, nossas mulheres estupradas, nossos filhos, nossos guerreiros mortos e escravizados. Passamos por um processo muito grande de resistência que nós viemos resistindo até hoje. Passamos por um período de militarização, de ditadura militar, onde, como foi citado pelo doutor Edmundo, mais de 8 mil indígenas foram mortos por conta dessa ditadura militar, mas chegamos até um período de democracia, que é a Constituição de 88, onde garantimos ali os dois artigos 231 e 232. Até então, antes disso, não se reconhecia a tradicionalidade de território. Índio era tido como vagabundo, índio era tido como anarquista, como toda a sorte de coisas ruins que existissem por aí afora. Mas, a partir da Constituição, com o artigo 232, conforme diz Cacique Domingos, que foram conquistados com sangue, nós conseguimos mostrar para o governo e o governo reconhecer a tradicionalidade, reconhecer a cultura, a religiosidade e reconhecer a tradicionalidade dos territórios dos povos indígenas. Foi um ponto. Se a gente pega o artigo 231 e destricha ele nos seus seis parágrafos, nós vamos ver ali, se eu não estou enganado, no terceiro parágrafo, que fala sobre a exploração mineral do solo e do subsolo. Que, se houver um relevante interesse da União, e ainda aprovado pelo Congresso, pode ter essa mineração, essa exploração mineral. A gente cai numa armadilha. Estamos em um governo hoje de extrema direita, conservacionista, um governo que a intenção dele é a todo momento acabar e tirar direitos dos povos, dos mais pobres, dos negros, enfim. Temos uma bancada dentro de uma Câmara, dentro de uma Câmara Federal, que também é a maioria dessa mesma forma. E aí está lá, salvo sob o relevante interesse da União, e aprovado pelo Congresso Nacional. Vamos ter as terras indígenas exploradas, invadidas, para poder tirar a riqueza que existe ali no solo e no subsolo da nossa terra. É uma questão de interpretação. É uma coisa boa? É, garantimos os dois parágrafos da Constituição? É. É muito importante. Mas temos que ter cuidado nas interpretações as quais nós fazemos também. Temos que ter essa visão de interpretação. Uma vez que os caras que estão lá em cima são camaradas que as interpretações deles é só para poder minar e tentar tirar os direitos mesmo. E aí, gente, nós estamos falando de território. Hoje, ainda, a pauta principal do movimento indígena nacional é a questão do território. E aí, deputado, você pode ver que todos nós aqui cumprimentamos como parente, não é? É parente daqui, parente dali. Não somos parentes consanguíneo, mas somos parentes de terra. Não chamamos de parentes porque nós somos paridos por uma única mãe, que é a terra. Foi a terra que nos pariu. E quando nós sairmos desse mundo aqui, nós vamos voltar para ela. Por isso que nós somos conhecidos, tratados uns pelos outros como parentes. E essa nossa mãe, ela está sob grande ameaça. Ela está sob ameaça de Brumadinho. Ela está sob ameaça de Mariana, das barragens. Ela está sobre ameaça de Belo Monte, que são de interesse da União, que é do interesse do governo. E esse interesse está matando a nossa mãe terra. O interesse econômico está matando a nossa mãe terra. E nós não podemos aceitar que a nossa mãe terra morra. Não podemos aceitar que a nossa mãe terra vire moeda de troca, vire comércio para muitos. Porque, para nós, a nossa mãe terra, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada, sobretudo, precisa ser respeitada. E não podemos deixar que governos, que pessoas que têm apenas interesse político e econômico venham maltratar a nossa mãe e venham tirar a nossa mãe da gente. A terra para nós é sagrada. E, se falamos que a terra é sagrada, ressaltamos que as outras políticas públicas que estão ligadas também à terra, ela é sagrada. Não existe saúde de qualidade sem a nossa mãe terra preservada. Não existe um ambiente saudável se nós não temos a nossa mãe terra preservada, a nossa mãe terra demarcada. E, quando eu falo demarcada, eu não estou falando apenas da demarcação física que o governo faz, não. Porque, para nós, terra demarcada é aquela terra que nós pisamos, por onde transitamos, por onde nós passamos. Ali é terra demarcada. A demarcação que o governo faz é meramente um ato administrativo, para poder delimitar um espaço ali para poder colocar um povo. Dona Nete falou muito bem que uma certa pessoa falou que a terra deles era em Porto Seguro. Está muito enganado. Se eles transitavam por aqui, aqui também é a terra dos Pataxó. Aqui também é a terra dos Chacriabá. Aqui é a terra dos Machacali. Aqui é a terra de todos os povos indígenas que transitavam por aqui. Entendeu? Então, assim, para nós não existia e não existe até hoje limite ou fronteira para dizer qual é o nosso espaço físico, geográfico, o nosso espaço para garantir a nossa reprodução física e cultural, conforme está escrito na Constituição Federal Brasileira. Nós sabemos qual é o nosso espaço. entendeu? Esse ato administrativo é meramente uma oitiva ali do governo para poder dizer que demarcou. Para nós, isso não interessa. Então, minha gente, se nós não tivermos aí o nosso espaço garantido, nós não temos uma saúde de qualidade. por que nós temos tantos povos indígenas hoje, pessoas indígenas que estão se suicidando, estão aí envolvidos com o alcoolismo, outras drogas ilícitas, é porque eles não têm uma perspectiva de vida, uma vez que eles não têm o seu território, uma vez que eles não têm um ambiente saudável, uma vez que eles não têm de onde tirar o seu próprio sustento, ali a sua própria produção, sem produtos químicos, sem agrotóxicos, sem nada disso. Por isso que nós temos muitos indígenas hoje que estão aí se suicidando, que estão morrendo. O governo falar, mas 13% do território brasileiro ele já é demarcado como terra indígena. Mas ele esquece de falar que esses 13% do território brasileiro, 9% dessas demarcações é só na Amazônia, é só no Norte. Os outros 4% se dividem para as outras regiões do país. O Nordeste, o Sudeste, e o Sul e o Centro-Oeste são alvos de ataques de fazendeiros, de milicianos, de pessoas que estão brigando, matando indígenas por conta da questão territorial. A Constituição, além de garantir os dois artigos, ainda fala que as terras indígenas iriam ser demarcadas com prazo de 5 anos. Já se passaram quantos anos da Constituição? Mais de 30. E, até hoje, ainda essas outras regiões brigam e lutam por conta da demarcação. Morrem indígenas, liderança por conta de demarcação de terras. E isso precisa ser visto. O nosso parente, Davi, lá em São Paulo, conforme foi citado, ele falou uma frase muito bonita, que eles falam que é muita terra para pouco índio, mas são esses pouco índios de outras regiões, inclusive da região norte, que ainda estão preservando a Amazônia, que ainda estão deixando a Amazônia de pé para poder o povo brasileiro continuar respirando um ar saudável. São esses poucos povos indígenas que estão garantindo ainda os mananciais, as nascentes, os rios a terem vidas. Mas, infelizmente, vem um governo e joga ali os rejeitos de Mariana, os rejeitos de Brumadinho, os belos montes construindo para poder interromper a passagem da água, para poder garantir o sustento do povo, para garantir a preservação da vida do povo. Mas são esses poucos povos indígenas que estão garantindo isso. O direito da terra poder respirar, da nossa mãe terra ainda poder dar aquele suspiro de misericórdia. São esses poucos povos indígenas que estão fazendo isso, esses poucos indígenas. E aí, minha gente, vem a saúde, vem um ministro da saúde querendo municipalizar a saúde indígena, pegar a saúde e jogar para o município. Se os municípios são as maiores pessoas que têm conflito com os próprios indígenas, como que vai jogar a saúde indígena para o município fazer gestão? Não tem condições. O que nós precisamos é ter uma FUNAI, uma CESAI fortalecida. O que nós precisamos é ter ser criado mais políticas públicas para poder atender aos interesses dos povos indígenas do país. Políticas públicas essas que são escassas. E aí, veio uma pergunta aqui de uma pessoa perguntando qual seria a opinião das lideranças indígenas referente à atuação das ONGs que prestam serviço para a saúde indígena. É o modelo que nós temos hoje que está nos atendendo, respondendo a pergunta. É o modelo que está nos atendendo hoje. Concurso público, se ele não for um concurso público de uma forma específica, diferenciada e regionalizada, não vai atender a contratação dos trabalhadores, garantindo a especificidade, garantindo o respeito da diferença para poder fazer o atendimento das populações indígenas. Essa discussão de concurso público e das ONGs ainda está sendo motivo de debate em Brasília. Ainda está tendo audiências, está tendo reuniões com o Ministério Público do Trabalho para poder definir qual é o modelo ideal de contratações dos profissionais da saúde indígena. Hoje, nós temos mais de 13 mil funcionários que atuam para a saúde indígena. E desses mais de 13 mil funcionários, 60% são indígenas. 60% são indígenas. E aí, a gente precisa ter essa atenção voltada. Uma vez feito o concurso público, estamos também tirando a oportunidade daqueles nossos parentes que estão aí nas universidades, cursando, fazendo medicina, enfermagem e outras áreas de saúde também, tirando a oportunidade deles de poderem atuar em suas comunidades com o seu próprio povo. Então, respondendo a pergunta ainda, por enquanto, as ONGs é o modelo ideal para poder fazer a atenção à saúde dos povos indígenas hoje, na ponta, no que se refere à contratação dos profissionais. Teria mais coisa para falar, gente, mas, como o tempo é curto, eu agradeço aqui a todos e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade e estamos juntos na luta. Não vamos desistir, não. São quatro anos de luta, quatro anos de batalha, mas nós não vamos abaixar a cabeça. Muito obrigado. Obrigada ao Paulo Tupiniquim. Nós vamos ouvir o último convidado, que é o Pablo Matos. Ele está aqui representando a FUNAI. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Vou ser bem breve aqui para ter espaço para a discussão, para as perguntas e o protagonismo e o protagonismo aqui são dos povos indígenas. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar a formação da Frente Parlamentar, uma iniciativa muito positiva que tende a somar a luta das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ciganos e demais povos que compõem essa grande diversidade que temos aqui em Minas Gerais e no Brasil. Bom, agradecer, então, o convite aqui pela FUNAI, da deputada Ana Paula, o deputado André Quintão, que já estamos na luta há muitos anos, a deputada Leninha, do norte de Minas, fez um trabalho muito bom, já acompanho a Leninha há muito tempo, lá na região, e a deputada André, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, o governador Valadares. Os demais companheiros da mesa, as lideranças indígenas, o Paulo Tupiniquim, pela Poeme, grande liderança, a Sueli, uma chacali também, grande liderança e artista, o Domingos, que tem uma história muito bonita lá com o povo chacrabá, o doutor Edmundo, que faz toda a diferença aqui no Ministério Público Federal. Bom, vamos lá. Antes, também, eu quero parabenizar o movimento indígena pela presença maciça aqui nesse evento hoje e pelo movimento que foi, aconteceu, há semanas atrás, que impediu que o governo continuasse focando na questão da municipalização da saúde indígena e o fim da SESAI. Como o Paulo bem salientou aqui sobre a questão da saúde indígena, o modelo que existe, por mais que tenha que melhorar, por mais que tenha que avançar, é o modelo que está posto hoje, é o modelo que, mal ou bem, está funcionando. Se municipalizar a saúde indígena, seria um caos, seria um complicador gigante para positivar esse direito que foi conquistado na Constituição em 88, o direito à diferença étnica, a saúde diferenciada, que é como os outros direitos do artigo 231 e 232, são conquistas que têm que ser mantidas e têm que ser desenvolvidas e melhoradas. A Minas Gerais tem uma diversidade muito grande dos povos indígenas. Como o doutor Edmundo aqui já até colocou o número de etnias que existem aqui, são mais de 15 etnias, são quase 20 etnias de povos indígenas em Minas Gerais, uma população que deve estar hoje em mais ou menos 30 mil indígenas que se auto-reconhecem, são reconhecidos pelo coletivo. Uma parte dessa população está nos centros urbanos hoje, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Uberlândia, em Montes Claros, em Governador Valadares, nas cidades médias, aqui do Estado. E essa diversidade tem que ser respeitada, tem que ser valorizada. Temos aqui no Estado hoje um povo monolíngue, que é o povo machacali, tem um povo krenak, que é um povo bilíngue, temos as outras etnias, que são culturas diversas, culturas desenhadas e coloridas de acordo com o seu território, como o Chacrabá, no Cerrado, na Caatinga, os povos da Mata Atlântica. Então, é uma diversidade que é dever do Estado e da sociedade de preservar para que as próximas gerações mantenham e continuem toda essa história desses grupos indígenas. Como o Paulo salientou aqui também, como isso tem que ser feito? Na questão territorial, na questão do território. Se esses territórios não forem reconhecidos e não forem delimitados, homologados pelo Estado, pela União, os povos vão continuar sofrendo, sofrendo de todas as mazelas, porque os outros direitos, as outras conquistas, vão ficando cada vez mais difíceis. Aqui em Minas, como o Paulo salientou, existem territórios diminutos, territórios que não dão conta da comunidade poder passar para as próprias gerações, a sua cultura, a sua economia, o seu modo de viver, mas, ainda assim, são territórios que mantêm a biodiversidade, que mantêm a água, que mantêm o meio ambiente intacto, o que vai fazer com que a sociedade futura possa sobreviver. fora da Amazônia, como no Nordeste, no Sul, na região de uma parte do Centro-Oeste, aqui no Sudeste, não há grandes territórios, são territórios que não representam o que realmente é o território tradicional dos povos indígenas, não representam. Então, a grande luta, a grande conquista que os povos indígenas têm que focar, que as instituições têm que trabalhar junto, é justamente positivar esse direito ao território tradicional. Como a gente está aqui na Assembleia Legislativa, eu acho que as discussões de agora e para a tarde também podiam focar muito na questão dos territórios que estão dentro do Estado de Minas, que pertencem ao Estado de Minas. Em Minas, há alguns casos, como casos do Chá, em Buritizeiro, os Quiriri, em Caldas, os Camacã, aqui em Esmeralda, que estão em territórios que pertencem ao governo do Estado. Como Edmundo já citou várias outras questões aqui, indígenas, como os indígenas, os Krenak, os Pataxói, Pataxói, que foram atingidos pelo rompimento de barragens com rejeitos minerários, eu não vou me ater a esses casos e outros casos também, porque vamos ter o período da taxa para discutir todas essas questões e queria que a questão do Estado fosse mais trabalhada, que a própria Frente Parlamentar pudesse olhar com mais carinho esses territórios que pertencem ao governo do Estado, que podem ter uma atuação mais próxima aqui da Assembleia, nesse intuito. e a FUNAI está muito feliz com a criação da Frente, porque com o contexto hoje, a gente consegue trabalhar com essas articulações, não vou também me ater aqui a falar de como a FUNAI está sendo sucateada, isso já vem em um tempo, já vem anos e anos e anos, a gente tem que olhar para frente, ver como a gente vai trabalhar e acredito que com essas articulações é que é a saída. e a Frente Parlamentar vai ser um grande aliado, como hoje é o Ministério Público Federal, como hoje é o Ministério Público Estadual, para que tenhamos como nos dar as mãos e seguimos junto na luta pelos povos indígenas, pelos povos quilombolas, que eu sou muito caro aos povos quilombolas, tenho muito carinho essa luta, e os demais povos tradicionais aqui em Minas Gerais. Ok, obrigada, Pablo, muito obrigada. Nós estamos encerrando a fase e queríamos agradecer todos os convidados, as convidadas, pelas informações que aqui trouxeram nesta manhã. Nós vamos abrir a fase de debate, todas as manifestações deverão ser feitas utilizando este microfone e, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Então, por ordem, o que chegou na mesa, o primeiro a falar vai ser o Itamar, do povo Krenak. Depois do Itamar, é a cacique Anália, do povo Tuxá. Por favor, o Itamar está presente? Itamar? Enquanto o Itamar chega, a cacique Anália está aqui, podia ir. depois da Anália, e o Itamar também está sendo chamado, a gente vai ouvir também o Valdo Heleno, o Valdo Heleno, presidente da Comissão Clobola, lá da região do Baixo Jequitonha. Depois do Valdo Heleno, será Daru? Vai falar um pouco do contexto indígena urbano. Três minutos, por favor, que nós estamos já, segurança alimentar, é importante a gente alimentar o corpo também. Três minutos para cada um, no máximo. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Anália Tuxá. Eu sou cacique do povo Tuxá, de Buritizeiro, Minas Gerais. Eu quero agradecer grande espírito por essa oportunidade de estar aqui. E eu não poderia deixar de falar sobre a questão dos territórios, da luta do povo, principalmente nossos parentes aqui do Estado de Minas Gerais e dos parentes também do meu povo. Eu quero agradecer a articulação Rosalino, aos nossos irmãos Chacriabá, que sempre nos deram apoio desde quando nós estamos no território. E nós estamos enfrentando uma situação muito difícil. a situação em que a gente está totalmente largado lá no território, nós não temos energia elétrica, agora mesmo nós estamos enfrentando um grande desafio, um problema seríssimo, que são as invasões de fazendeiros que lá estavam antes, porque o território, aquela terra, estava abandonada, ela estava sendo arrendada para fazendeiros, e eles entendem que, se nós estamos lá, eles também têm o direito de colocar o gado. E já foram feitas diversas ocorrências. A última vez que eu fui conversar com os fazendeiros, um deles me ameaçou e que, se eu atentasse e investisse de novo, que ia me derrubar. Agora eu pergunto aqui para vocês. O território, aquela terra é do Estado, e eles querem invadir as terras para poder botar o seu gado, porque se acham por direitos, porque conhecem aquela terra há muitos anos. E o nosso direito como indígena, como filho da terra. O povo Tuxá está em Minas Gerais há 65 anos, e eles não têm o seu território, porque o seu território está debaixo da água. Então, é uma questão que é pertinente, porque é um direito de todos, é um direito que nós temos, e eu estou aqui com um documento que eu quero entregar aos senhores representantes da mesa para que tome essas providências, porque ali se trata de vidas. O território Tuxá tem poucas famílias e algumas que trabalham na cidade, mas ali são o povo Tuxá, e nós precisamos de nosso território para poder nós manter a nossa cultura viva, manter as nossas forças encantadas, nossa água, aquele território é tudo para nós. Quando nós entramos ali, ele estava todo desvastado. Hoje, você chega lá, você vê uma diferença muito grande, tem abundância de alimento, tem peixe para nós poder comer. e nós estamos lá lutando com essa dificuldade e esquecidos pelo governo. Então, eu peço a vocês, nessa manhã, que, por favor, olhe para os povos indígenas do Estado de Minas Gerais, olhe para os povos indígenas, os Tuxás, aqueles que ainda não têm o seu território, porque é uma questão que ela implica em todo o país. E, assim, eu agradeço a oportunidade. Vou deixar o documento. Muito obrigada. Ok, obrigada, Nália. Nós vamos tentar encaminhar um requerimento de pedido de atualização do processo de regularização do território do povo de Xuxá. O Itamar chegou aí? Itamar, por favor. Três minutos. Eu estou levantando esse papelzinho aqui para a gente ter oportunidade de ouvir todas as pessoas que se inscreveram. Boa tarde. Doutor Edmundo, na presença do doutor Edmundo, agradecer o apoio, tem o povo Crenac, cumprimentar a mesa, o deputado André Quintão. E eu queria aqui fazer uma abordagem na questão do retrocesso que nós estamos vivendo no momento. E o povo Crenac é um povo que vem de muitos anos passando por vários processos de perca. O doutor Edmundo acompanha o nosso processo. Questão territorial, principalmente, nós temos dez anos que estamos em uma luta. Território, sete salões, a gente vem aqui mais uma vez lembrar essa casa aos deputados que olhem essa causa territorial, em especial a minha terra, que é a terra dos sonhos. onde vários Borum Crenac se foram, Tioclides é um deles que morreu com 107 anos, muita gente que conheceu eles na UFMG. E nós estamos aí na luta há mais de dez anos. Então, esse é um assunto que eu trago aqui. E acredito que isso não vai substituir o nosso Rioatu, que recentemente que foi morto para essas empresas que só visam lucro. Então, a gente precisa desse território. É claro que não vai substituir nunca o peixe que foi, o nosso Rioatu que foi, a nossa caça, mas, pelo menos, vai amenizar a nossa situação, que ainda tem água, é um lugar de preservação, tem uma água que está sendo vendida. Então, assim, eu peço aqui o apoio. O doutor Edmundo é um parceiro. Mais uma vez, doutor, contamos muito com o apoio do senhor. E, em relação à educação, eu sou um professor, como muitos colegas aqui a gente tem, e a educação é uma preocupação muito grande. A questão diferenciada é a sobrevivência da cultura do nosso povo. Minha mãe é uma professora de cultura, ela costuma dizer que o tronco do povo é a sua língua, é a sua terra, é os seus conhecimentos tradicionais. Daí, a gente está sendo tirado desse direito nosso. Então, que olhe isso com carinho, a nossa educação, que o nosso povo, ele precisa da terra, precisa da educação, precisa da saúde. que essa casa nos olhe com carinho, com atenção, que o povo não vai morrer nunca. Enquanto tiver um índio vivo, nós vamos resistir, nós vamos lutar. Mas eu queria aqui deixar essa minha fala e agradecer o espaço. Eu acho que nós estamos no caminho certo. é unido que nós vamos conseguir caminhar para a frente. peraí. Ok, obrigada. Itamar, agora o Valdo Heleno das comunidades quilombolas de Baixo Jequitinhão. E depois do Valdo, será o Daru, Daru Tikuna. Três minutos também, ok? Bom dia a todos, meu nome é Valdo, sou da comunidade quilombola de Mumbuca, sou quilombola. Gostei muito de vir aqui assistir o lançamento desta comissão parlamentar e quero dizer, pedir aos deputados também que olhem pelos territórios mineiros, principalmente também do Baixo Jequitinhão, em que estão largados as traças pelos políticos que abandonaram. E quero dizer também que gostei da fala de todos os representantes e lideranças das comunidades indígenas, que aprendi muito com eles hoje aqui. Quero dizer, não posso dizer também que nós somos muitos quilombolas indígenas, nem todos que estão lá fora estão se sentindo bem igual quem está aqui. Quem veio de longe, veio para poder assistir de dentro, de perto, não para ficar de longe. Esta eu não poderia deixar de falar. E quero também pedir a todas as lideranças que estão aqui, indígenas ou não, quero dizer para todos que, de agora para frente, nós devemos olhar para nós mesmos e, como disse a Cacique, a primeira que falou, a primeira que falou, que hoje nós estamos aqui em uma luta social. Gostei muito do que ela falou, mas pode ser que um dia teremos que estar em uma luta tradicional. Entendeu? Eu gostei muito quando ela disse que, às vezes, vai ter que usar o IP. Eu acho que foi o IP que ela falou. Entendeu? Quero dizer a todas as lideranças que nós devemos pensar em nós também daqui para frente e que devemos pensar em uma grande discussão entre nós, quilombolas indígenas, que fomos os mais prejudicados, como diz outra pessoa que falou que o Brasil foi invadido e tomaram a terra dos indígenas. Entendeu? Nós devemos, daqui para frente, pensar em uma grande discussão sobre o nosso problema. Nós sofremos de uma doença, a doença social, e essa doença, dificilmente outra pessoa vai tratar dela para nós. Vai ter que ser nós mesmos, nós vamos ter que pensar como nós vamos sair, fazer para sair desta condição. E nós só vamos descobrir isso quando nós olharmos para nós mesmos e sentar, só nós, entendeu? E discutir o problema. E chegar um dia que nós vamos convidar eles para poder ouvir nós, não nós esperar que eles convidem nós. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista e eu acho que as lideranças daqui para frente devem começar a mudar a maneira de ver esta causa. não olhar do ponto de vista que fique esperando por eles, mas que a gente também chame eles. Isso que eu queria dizer. O tempo é curto, eu queria dizer mais. Obrigada, Valdo. Só lembrar que a tarde, a nossa próxima audiência, nós vamos organizar todo mundo lá, nós vamos fazer lá fora para a gente ficar todo mundo junto. Então, a gente entende o lamento das pessoas que estão lá fora gostariam de estar aqui, mas, infelizmente, não foi possível, mas a audiência da tarde a gente vai estar, depois do almoço, nós vamos estar todo mundo junto lá. Então, Daruti Kuna, que é o próximo. É a próxima, desculpa aí. Os nomes identitários às vezes nos confundem. Depois é a Maria Rosa Pujol, que é do Quilombo, Marobá, dos Teixeiras. Eu disse, bom dia a todos, bom dia a parentes e senhores que estão diante, e obrigado por essa oportunidade, sim, e meu nome é Darupana, sou da etnia Tikuna, sou do Amazonas, e vou falar um pouco do contexto dos indígenas que moram e trabalham e estudam na cidade. Até mesmo, essa lei que está sendo mostrada, através das pessoas competentes, ela vai ser muito útil e vai ser muito importante para nós. Por quê? Muitas das vezes, nós sofremos preconceitos na rua, um aluno ou estudante, uma criança que estude na escola estadual, municipal, particular, que seja. Mas isso vai nos garantir o direito de que respeitem os nossos direitos, as nossas culturas, e assim continuaremos resistindo, através desses nossos direitos buscados. Porque, a cada dia que se passa na cidade, o índio, ele é violentado, agredido psicologicamente, fisicamente e principalmente pelos órgãos públicos que deveriam manter os nossos direitos e deveriam nos proteger. Mas é muito pelo contrário. Então, essa lei vai ser muito importante para nós. Ok, obrigada. A Rosa vai falar antes da Rosa. Nós estamos aqui consultando que é o seguinte, tem, depois da Rosa, tem o Canacho, é isso mesmo que fala? Canacho? Canacho, tem Aio, Cacique Jau, Adenilson, Cacique Agenor e o Frey Gilvander. Qual que é a pergunta nossa aqui? Porque o almoço vai ser servido aqui e nós estamos aqui consultando se, depois de Rosa, a gente ouve a Rosa agora, a gente para para o almoço e no início da tarde essas pessoas fazem uso da palavra. O que vocês acham? Pode ser assim, gente? Porque tem muito que viajaram, tomaram só o café da manhã. Então, a gente vai ouvir a Rosa com a inscrita agora pela manhã. A gente suspende, vamos, e a gente reabre depois do almoço. Três minutos também, Rosa. Beleza. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rosa, eu sou do quilombo Marobados Teixeira, Almenara, bem longe, viu? Bem longe, quase mil quilômetros, não é? Nós saí, eu saí de casa ontem quatro horas da manhã, nós chegou onze horas da noite aqui, não é? Ele descansou um pouquinho e nós está aqui. E nós está aqui, eu estou falando um pouquinho isso, porque nós está aqui porque achou que era muito importante, muito importante o convite que nós recebeu de última hora, não é? É o seguinte, gente, nós, no momento, no contexto que a gente vive hoje, não é? A gente precisa estar corpo a corpo com quem está defendendo os direitos dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A gente precisa conhecer cara a cara. A gente precisa se tocar, a gente não pode ficar longe, não é? Nós precisamos, não sei qual de vocês que estavam falando, tuitando aí, mão na mão, não é? Não pode deixar, acho que é o Jean Freire, mão na mão, nós não podemos deixar de fazer essa cadeia. então, eu felicito os povos indígenas que teve essa proposta, não é? De convidar a Assembleia para fazer essa frente parlamentar e a resposta da Assembleia incluindo os povos quilombolas e os povos tradicionais, não é? Então, a gente está para isso, para conhecer vocês, não é? Ana Paula, Andréia, Leninha, que eu conhecia de alguma coisa mas não sabia de que e eu estava pensando, falava com a Aliquinha que ficou lá, digo, eu conheço, mas agora não sei quem, porque tem de ver, tem de reconhecer, não é? E o Andréia que já é um velho conhecido, não é? Nessa estrada dos direitos, não é? Lá no Pai de Jiquitionha, não é? Então, e antes também, não é? Aqui em Belo Horizonte. É isso. A segunda coisa é, então eu peço a vocês, não é? Eu, além de ser do Quilombo Marovados Teixeira, formo parte também da Comissão Quilombola do Baixo Jiquitionha, não é? E aí, o que nós vamos fazer junto com vocês, não é? Mas na competência de vocês de proteger os territórios, não é? E avançar o possível para que os territórios não é? possam ser mantidos e protegidos, não é? O que nós vamos fazer? E nós temos de pensar juntos e fazer logo, senão não tem tempo. Eu digo isso porque eu vou falar duas coisinhas pequenininhas, uma, os conflitos territoriais, os quilombos, não é? Que vai na luta, igual também, acredito que as comunidades, aldeias indígenas, a mesma coisa, não é? que vai na luta, eles têm como prêmio e castigo, não é? O conflito permanente. O conflito hoje, ele não é mais como em 2013, que o André deve lembrar, que nós tivemos uma guerra lá, não é? ser desse jeito, nem talvez vai ser como há dois anos que a gente sofreu o atentado de homicídio, não é? Mas pode, o que a gente estava vendo aí é que os mercenários, não é? O aparecimento dos mercenários, então, os políticos, não é? As empresas, os que têm interesse pelo território, não é? Que estão entrando, desfacelando as frágeis relações entre a gente, não é? E isso é uma luta do território que volta um contra o outro, não é? Então, eu acho que vocês têm de saber disso, nós temos de aprofundar nesse tipo de conflito, não pode culpar sempre o pobre e o negro e o que esteve sempre, não é? Mais distante, eu acredito nessa minha caminhada, sempre na justiça, mas hoje eu coloco a misericórdia acima, não é? Porque a gente não vai poder culpar a nós mesmos do que acontece, então, um alerta nessa parte dos conflitos e quando a Sueli estava falando, Sueli, eu fiquei muito emocionada, eu, desde 2007, 2008, que eu acompanho um pouco o movimento dos povos indígenas, não é? Principalmente dos machacalí, não é? E eu lembro que antes de 2010, vocês tinham muito problema de mortalidade infantil, não é? Aí que depois melhorou um pouco, não é isso? E agora eu me assustei quando você falou que tem 15 crianças doentes internadas, não é? Porque, para mim, é uma alerta, não é? o que está acontecendo? E isso aconteceu isso aqui, mas, na semana passada, morreu uma criança de um ano, bisneta de uma mulher lá do nosso quilombo, não é? Então, a gente, eu fico assustada quando vejo que está aparecendo uma coisa gravíssima, não é? Então, é isso que eu quero deixar de recado e muito obrigada pelo convite, viu? Ok, Rosa, muito obrigada. A gente gostaria só de passar a terceira parte da segunda fase da nossa audiência para a gente aprovar alguns requerimentos porque, à tarde, o André, ele é o relator da CPI, das barragens, da mineração, que instalou aqui na casa, então, à tarde, ele não vai estar. E, como a gente tem coro com ele aqui, a gente gostaria de apresentar alguns requerimentos oriundos dessa audiência. O primeiro, excelentíssimo, senhora presidente da comissão, as deputadas Leninha, Ana Paula Siqueira, André de Jesus e André Quintão, que subscrevem a vossa senhoria nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Belo Horizonte e à Secretaria em Exercício da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, pedido de informações sobre o andamento dos processos de regularização fundiária dos povos indígenas Tuxá, em Buritizeiro, Pirapora, sala das comissões, 8 de abril. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Segundo requerimento, subscrito pela deputada Leninha, pelo deputado André de Jesus, Ana Paula e deputado André. As deputadas e o deputado que este subscrevem requeram de vossa senhoria nos termos regimentais que sejam encaminhadas à FUNAI as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater a situação dos povos indígenas no âmbito federal e lançar a frente parlamentar estadual em defesa dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais para conhecimento. Sala de comissões, outro dia abriu, o requerimento, em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu passo a presidência para o deputado André Quintão para aprovar o último requerimento desta audiência. Requerimento apresentado pelas deputadas Lenin, Andréa e Marília Campos. Os deputados que subscrevem solicitam seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para debater o fortalecimento da rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher, especialmente serviços prestados pelo Centro de Atendimento do Estado. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que a prova permaneça como se encontra aprovado, devolvo a presidência da comissão para a deputada Leninha. Pela palavra, presidenta, concedo a palavra à deputada Andréa. Eu queria sugerir um requerimento para ser aprovado aqui como resultado desse lançamento da frente, que a gente pudesse criar com os deputados, a assessoria dos deputados que assinam pela frente, e com algumas equipes de trabalho, um grupo de trabalho que a gente pudesse encaminhar às demandas que têm chegado para a gente, inclusive relacionadas a esse enfraquecimento das políticas sociais voltadas aos povos indígenas. E aí eu queria sugerir que a gente criasse um grupo de trabalho entre os nossos assessores e também que incluísse Ministério Público, Defessoria, IAFUNAI, CESAI, são esses grupos que estão mais próximos a essa execução das políticas públicas aqui no Estado, inclusive a demarcação de terra, reconhecer como estão os processos, são mais de 34 processos que estão em andamento, então a sugestão é essa, é desse requerimento oral da gente criar esse grupo de trabalho pela frente. Ok, eu passo a palavra para o deputado Andréa, que vai complementar a proposta. Exatamente, até em função a deputada Leninha mencionou, eu sou relator da CPI de Brumadinho, à tarde tem reunião ordinária da CPI, as reuniões estão se prolongando muito, não sei se voltarei ainda com a audiência em curso, mas a minha sugestão é exatamente, complementando a deputada Andréa, a gente pôde ouvir já o primeiro bloco, todo mundo que se inscreveu, reitero aqui, terá a oportunidade de falar novamente, cada etnia, cada povo tem uma... Nós temos demandas gerais, que dizem respeito à saúde, educação, e temos as questões específicas de território, de demarcação, de conflitos, temos territórios estaduais, outros pontos polêmicos com o governo federal, temos questões de emendas da comissão, tem as conquistas, tem jogos indígenas, tem a questão dos editais da cultura, ou seja, tem uma série de demandas, algumas gerais, outras específicas. Então, minha sugestão, a equipe de assessores trabalhou muito bem junto com as etnias, inclusive hoje, o Abril Indígena. Minha sugestão é exatamente essa, que, ao final, esse corpo técnico, junto com as etnias, faça uma sistematização das demandas gerais e das demandas que é uma espécie de agenda de trabalho da própria frente parlamentar. Então, queria reiterar e concordar, eu acho que é uma sugestão muito boa da deputada André, porque a gente dá sequência, hoje é um grande evento de lançamento e de recolhimento de demandas. Depois, a gente vai ter que aprofundar etnia por etnia, inclusive, o estágio em que cada situação. Olá, ordem, menina. Ok, obrigada às proposições feitas aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público aqui presente, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Vamos agora para o almoço, às 14 horas. comissão